Pelo grau de inclinação do poste de iluminação pública e a marca da pintura já dentro do buraco da obra, percebe-se que com a força da chuva que caiu na noite desta sexta-feira e o solo descoberto com o corte realizado no local, o terreno cedeu e fez a estrutura descer. As fiações evitaram o rompimento ainda maior. No entanto, o padrão de energia deste imóvel sofreu danos. Mas, indignada, a moradora e também comerciante reclama que medidas preventivas deveriam ter sido tomadas. Já está danificado o meu padrão aqui. Eles viram que o poste ia cair ontem, eles deviam ter tentado arrumar, não. Aí eles foram embora e deixaram. E o meu padrão está quebrado, o poste caiu e essa rua aqui está complicada. Na manhã deste sábado, funcionários da empresa responsável pela obra realizaram serviços no local para tentar conter o poste, colocando sacos de terra na base da coluna. Mas a Abigail teme que a rede de energia elétrica seja interrompida e que provoque, além de prejuízos, riscos para os moradores. Sério, em corte? O monte de frio desligado aí? Você fica preocupada? Estou, muito, bastante. Ontem eu vi a hora que o poste desceu. E fez um barulho intenso, eu levei o maior susto. O pessoal do prédio, está todo mundo preocupado. Não é só eu que estou preocupada. A vizinha ali, arriscando, caiu o muro da vizinha. Se der mais uma chuva igual ontem, que está marcando para hoje, o muro da vizinha arrisca cair também. Todos os anos, os moradores sofrem com o grande volume de enxurrada que desce pela avenida. Mas a situação fica ainda pior com a obra que ainda não terminou. Na casa do Gaspar, por exemplo, recentemente o filho dele registrou com a câmera do celular a água entrando pelo portão e invadindo o quintal e a residência. Normalmente essa rua do Carajá desce água demais. Ali do Caixara desce uma mania de 100, de 100 não, de 200, desce cheinha de água. Aí ela desce com muita velocidade, aí ela passa direto. Agora por causa da obra aumentou a complicação, né? Mas é uma coisa que é necessário, precisa fazer, né? O Sebastião reclama que a realização da obra no mesmo período da chuva faz o problema aumentar. A situação está difícil, porque eles começaram essa obra aqui e com essa chuva agora, então está um transtorno danado. A água desce de cima e vem, eles deixaram uma máquina aqui, então a chuva veio, bateu na máquina aqui, entrou todinho para dentro de casa, então a situação está realmente bem complicada. E eles começam essa obra nessa época de chuva e tudo se torna mais difícil. A obra que vem sendo realizada na Avenida Tomás de Aquino tem como objetivo a drenagem pluvial nesta parte da cidade. Os serviços começaram a ser realizados em novembro do ano passado e tem previsão de término para o mês de abril do ano que vem. Os moradores compreendem a necessidade da intervenção, mas questionam o planejamento com relação ao período da realização do serviço. A água aqui, já teve vez que o dia que o Boquemura, ela entrou aqui dentro da cozinha, eu estava viajando, ainda bem que meu filho chegou aqui na hora, viu e ajudou a água a escoar. Esse problema da água aqui é antigo, né? É, aqui é antigo. Sempre teve? Sempre teve. Realmente a obra é válida, mas nessa situação e como eles estão fazendo, realmente está difícil. Tem que fazer o que agora? Espera! Se você não arrebenta o muro também lá, a água ia arrebentar ele. A força que veio, olha aí, a corredeira aí, olha.